Pessoal, bom dia! Bem-vindos novamente aqui ao canal Florescer. Meu nome é Valdirene. Eu sei que eu tô um pouco atrasada, né? Não tenho postado mais vídeos, mas é porque na realidade eu não tenho tido muito assim o que mostrar nos vídeos, porque a maioria das minhas orquídeas, elas estão sem flores, então não tenho nenhuma novidade ainda para estar postando. Mas à medida que elas forem florescendo, eu vou gravando os vídeos e mostrando as novidades para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é essa orquídea que eu tenho aqui, essa orquídea Cherry Baby, né? A famosa orquídea chocolate. Eu ganhei essa orquídea ano passado, né? De presente de aniversário do meu amor. E ano passado ela veio com uma arte floral, não tão bonita quanto esta aqui. E esta arte floral aqui é a primeira arte floral que ela me deu, né? Desde que ela está comigo. Tem mais de um ano que eu tenho essa orquídea. E esse ano ela me presenteou com essa maravilha de florescência. Olha só para vocês verem, coisa mais linda, gente. Linda demais! E essa orquídea, ela foi replantada, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Sim, acho que eu vou. Aqui, como vocês podem ver, ela foi plantada só no carvão. E nesses cascalhos de areia, né? Aquela areia de construção que a gente compra, né? Eu estou mexendo com construção aqui na minha casa, com reforma. Então, a areia foi peneirada, essas pedrinhas que sobraram, eu lavei, né? Fiz uma higienizada nelas. E coloquei aqui por cima do carvão, nada mais, apenas para dar peso. Porque é um vaso assim, que se ficar só com carvão, qualquer ventinho joga ele longe. Então, eu coloquei essas pedrinhas para dar peso. O vaso gostou muito. Aqui vocês podem ver, ó, que ela está com algumas manchas escuras. Mas isso é característico da Cherry Baby, viu pessoal? Isso não é nenhum fungo, nenhuma praga, nada não. Isso aqui é a incidência da luz, né? Quando ela recebe muita luminosidade, ela fica com as folhas bem pintadinhas assim. Mas essa orquídea, ela gostou muito de ter sido plantada no carvão, né? Tanto é que ela me presenteou com essa haste maravilhosa. Só pra vocês verem coisa mais linda. Eu tive que colocar, que tutorar nessa haste, porque ela estava bem pendente, porque com medo dela quebrar. E agora que ela está florida, eu trouxe ela pra dentro de casa, pra enfeitar aqui a minha casa. Linda demais, né gente? Então, o vídeo de hoje foi este. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha que eu mostrei pra vocês. Quem gostou, deixe aí o seu curtir. E não se esqueça de se inscrever no canal. Bom pessoal, então, o vídeo de hoje foi este. Agradeço a companhia de vocês. E tenham todos um ótimo dia. Um beijão! E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.